Olá, estamos aí de novo para mais uma aulinha nossa do ensino fundamental do nono ano. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as ligações químicas. Falei com vocês que um assunto sempre puxa o outro, então você vai ver que em ligações químicas nós vamos usar a regra do octeto, nós precisaremos da tabela periódica. Então o interessante das ciências, especificamente da química, é justamente isso. Um assunto não é solto, ele está sempre ligado a outro assunto. Para a aula de hoje nós vamos falar de ligações químicas, vamos falar da regra do octeto, ou teoria do octeto, e nas ligações químicas, para essa aula nós vamos falar especificamente da ligação iônica. Então, ligações químicas. O conceito geral. Combinação entre átomos, moléculas e íons, onde cada espécie química procura uma maior estabilidade. Que estabilidade é essa? Eu falei com vocês que os elementos eles tendem a ganhar ou perder energia. Então ele busca uma estabilidade, porque se ele ganha ou perde para ser estável. Porque se ele for instável, esse elemento ele causará aí muitos problemas, e vamos dizer assim, até alguns danos. Falei com vocês que essa estabilidade tem os que têm tendência a perder elétrons, e tem os que têm tendência a ganhar elétrons. Então, se nós fizermos aqui um diagrama, nós verificaremos que um átomo isolado, ele é menos estável. O átomo quando ele está ligado, ele é mais estável. Agora você vai colocar aqui uma exceção dos gases nobres, que eles estarão isolados e são estáveis. Por que eles são estáveis? Porque eles têm oito elétrons na última camada. Os outros elementos não terão esses oito elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, a definição. Estado natural dos átomos encontrados na natureza, combinados de modo a adquirirem essa estabilidade. Então, se você pegar, por exemplo, os elementos, os metais, você não vai encontrar os metais separados na natureza. Ele sempre vai estar ligado a um outro metal ou a outro elemento, justamente para ter essa estabilidade. Então, não se esqueçam, na natureza separado, átomo isolado, você vai encontrar os gases nobres, somente. Estabilidade química. Precisam de completar seus orbitais incompletos, perdendo ou ganhando elétrons. Como é que seria isso? Um elemento que está na 1A, é muito mais fácil ele perder um elétron do que ele ganhar sete. Então, é isso que acontece. Então, a regra geral é o seguinte, quem está na 1A, quem está na 2A, quem está na 3A, quem está na 1 tem um elétron na última camada, quem está na 2 tem dois elétrons na última camada, quem está na 3 tem três elétrons na última camada. Então, esses aí, é mais fácil eles perderem 1, 2 e 3 do que ganharem 7, 6 e 5. Camada de valência. Em geral, as ligações químicas envolvem apenas a última camada do átomo. Então, as ligações não envolverão todas as camadas. Em geral, elas envolvem a última camada do átomo. Regra do octeto. Na aula passada, nós falamos sobre a regra do octeto, ou teoria do octeto. Pode pegar algum material que está com esse termo, que é a mesma coisa. O átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando os gases nobres. Então, 8 camadas de valência, a última camada. Ah, mas a última camada, como a última camada do elemento? Nós temos 7 camadas. Se esse elemento, 7 camadas totais, se esse elemento só tem 2, então ele teria que ter 8 elétrons na última camada, nessa segunda. Que isso não vai acontecer, porque na... Não, nesse caso pode, porque você pode ter um elemento que tenha, por exemplo, 10 elétrons ou 9 elétrons, no caso do flúor. Então, aí ele vai ter 7 na última, vai ganhar 1. Mas se você tiver um elemento que tem 10 elétrons, se eu não me engano, acho que o neônio, aí a gente pode ver isso na tabela periódica, então ele vai ter, completa, a última camada, a camada de valência. Configuração geral. Então, você lembra que na camada, a última camada de valência, ele vai ter 2 e 6, somando os 8 elétrons na camada de valência. Então, a distribuição aqui, só para você ter uma ideia, estaria ocupado todos os espaços e ele estaria completo nessa última camada. Agora, tem uma regra, que é para os elementos, exceção de hidrogênio, do lítio, do berílio. Por quê? Porque esses elementos, eles ficarão estáveis tendo 2 elétrons na última camada, porque eles ficarão semelhante ao hélio, que tem 2 elétrons na última camada. Que a gente chama isso de regra do dueto. Átomos adquirem estabilidade ao completar a camada de valência com 2 elétrons, imitando o gás hélio. Essa exceção só é válida para esses elementos que eu mostrei. Para outros, não. Os outros terão que ter 8 na última camada. Então, a configuração geral para esse dueto seria S2. Ficaria completo os orbitais dele. Tipos de ligações. Então, nós temos iônica ou eletrovalente, nós temos a covalente ou molecular, nós temos na covalente, ela pode ser simples ou ela pode ser dativa, e nós temos também intermoleculares e metálica. Para essa aula, nós iremos falar de iônica ou eletrovalente. Como é que funciona isso? A ligação iônica. Os elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. então os elétrons serão transferidos para um outro átomo e aí eles dão origem aqui a íons. Aí lembram lá o que é íons? De cargas contrárias, positivos e negativos. Íons são elementos que perderam ou que ganharam elétrons. Eles passam a ter carga. Então, eles não são eletricamente nêutrons. Os íons não são eletricamente nêutrons. Ou ele vai ter mais elétrons ou ele vai ter mais prótons. Um exemplo, a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, no sódio, nessa distribuição aqui, no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na distribuição eletrônica você tem, ele tem, o número atômico dele é 11, ele é um átomo, então ele está eletricamente nêutro. Aqui, é o cloro, está eletricamente nêutro, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons. Só que este não é estável e este aqui também não é estável. Por quê? Porque na distribuição este tem 1s², 2s², 2p6, 3s1. Então, ele tem um elétron na última camada, ele não satisfaz a regra do octeto. Então, é mais fácil ele perder esse 1 do que ele ganhar 7. No caso do cloro, lembra que o sódio é um metal, os metais tendem a perder elétrons. O cloro, ele está lá, ele é um halogênio, tende a ganhar elétrons. O número atômico dele é 17, então ele tem 17 elétrons. Na distribuição, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5. Na última camada, na camada de valência, ele tem 7. Então, o que que o sódio e o cloro fazem? Eles se unem para os dois serem estáveis. Tem um precisando de perder um elétron e tem um precisando de ganhar um elétron. Então, como que isso ocorre? O sódio, então aqui nós vamos representar só a última camada dele com um elétron na camada de valência. Nesse caso, não precisa da gente representar todos. Você tem um cloro na camada de valência com 7 elétrons. O que que acontece? Acontece isso aqui, ó. Quando o sódio perde este elétron, ele fica com mais prótons do que elétron. então ela parece uma carga positiva. Então, ele é um íon que é um cátion. Íon com carga positiva é cátion. O cloro, ele ganha um elétron. Olha lá, ele fica com uma carga negativa e ele se torna um íon que é um ânion. Então, veja bem, aí na última camada do sódio, você passa a ter 8 elétrons na última camada, então ele fica estável. Na última camada do cloro, você também passa a ter 2, porque ele ganhou 1, ele tinha 7, passa a ter 2. Então, isso é a ligação iônica. Como é que seria a configuração desses átomos? Sódio, o cloro, ó a representação da camada do sódio todo, 2 na primeira, 8 na segunda e 1 na terceira. Ó a configuração do cloro, 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. O que que acontece? A transferência do elétron vai para ele. Então, este passa a ter, essa camada é desfeita, a última camada, ele passa a ter 8 na última camada e o outro passa a ter 8 também na última camada. O que que acontece? Observa que o raio até desse elemento aqui é menor, então está uma dica aí que o raio do íon vai ser menor e eles tem uma atração eletrostática, porque eles não estão com cargas diferentes, negativo e positivo, então, essa união é essa atração eletrostática. como é que ficaria a aglomeração iônica, o retículo cristalino, aqui nós estamos falando, por exemplo, do sal de cozinha, ficaria dessa maneira, que a parte maior é o cloro, o azul, e o vermelho é o sódio. Então, ficaria dessa maneira essa estrutura. A fórmula dos compostos iônicos, você tem, representando aqui A e B, então, se um elemento carga positiva ou outra carga negativa, seria isso aqui, X e Y e você vê que existe uma inversão, certo? Então, esse doa e o outro recebe um elétron. Então, a fórmula do elemento ficaria essa. Então, nas cargas X e Y, elas são zeradas. Então, um exemplo, ficaria, por exemplo, se eu tivesse cálcio com o bromo. Veja que o cálcio está na 2A, então, ele perde dois elétrons para ele ficar estável. O bromo está na 7, então, ele ganha um elétron para ficar estável. Como é que ficaria a fórmula deste? Porque você tem um aqui doando dois, mas você só tem um recebendo um. Então, você precisa de ter dois elementos para receber. Então, no caso, um cálcio, ele pode doar para dois bromo. Aí, a fórmula fica SABr2. SABr2. Certo? Então, é só a inversão das cargas ali para você montar a fórmula do composto. Certo? No caso do cloreto de sódio, fica NaCl, porque um doa um e o outro precisa de receber um. Mas, nesse caso, um está doando dois e o outro precisa de receber só um. Mas, ele poderia doar dois para um outro que precisa de receber dois. Aí, ficaria, por exemplo, o óxido de cálcio. O oxigênio recebe dois e o cálcio doa dois. Então, seria só CAO. Certo? O alumínio. O alumínio, ele está na 3A. Então, ele perde três elétrons. O enxofre está na 6A. Ele recebe dois. Então, como é que seria essa fórmula? Um doa três e o outro recebe dois. Mas, aí, essa conta não fecharia. Então, vou precisar de ter dois alumínios e três enxofre. Aí, você formaria AL2S3. Certo? Então, a fórmula para você, a fórmula dos compostos iônicos vai ser isso aqui. Essa aqui é a regra para você montar a fórmula. As ligações do grupo A. É o que eu disse para vocês. As cargas. Quem está no A, carga mais um, mais dois e mais três. Para 2A e para 3A. Por quê? Quem está na 1A tem um elétron na última camada. Então, ele vai perder esse elétron e vai ficar com uma carga positiva. Quem está na 2A vai perder dois elétrons. Vai ficar com a carga mais dois. Quem está na 3A, carga positiva mais três. Porque ele vai perder três elétrons. Coloque sempre o número e a carga do lado. Por exemplo, dois mais. Porque você está representando ali elétrons. elétrons. No caso, nesse caso, você está representando prótons que perdeu elétrons. No grupo 5A, 6A e 7A já é diferente. Quem está no 5A precisa de receber três. Então, três menos. Então, três elétrons. Quem está na 6A precisa receber dois e quem está na 7A precisa de receber um. Ah, mas aqui faltou a 4A. Você vai verificar que os elementos da 4A não farão ligações iônicas. Aí já veremos outro tipo de ligação. Então, um exemplo. Nós temos cloreto de potássio, que é o K, o CL. O K, ele está na 1A, carga positiva. o CL está na 7A, carga negativa. KCL. Aqui, o cálcio e o iodo. O iodo está na 7 e o cálcio está na 2. Então, iodo vai doar para 2, o cálcio doará para 2 iodo. Então, você vai ter CA e 2. O alumínio com enxofre, que nós vimos nesse exemplo, e o ferro com o oxigênio. O ferro é 3 e o oxigênio é 2. Então, nós teremos que ter dois ferros e três oxigênios. Certo? Então, aqui, a característica dos compostos iônicos. Na realidade, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, pontos de fusão e de ebulição muito elevados. Isso aí, vocês viram na primeira aula com o professor Grazielli, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido e o ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, são altos, são elevados, precisam de altas temperaturas. Conduzem corrente elétrica fundidos em solução aquosa. Eu vou depois até sugerir para vocês um experimento, e vocês farão isso na presença de um adulto, para você comprovar essa condução da corrente elétrica. Então, as soluções iônicas conduzem corrente elétrica. Por que conduz corrente elétrica? Porque nessas soluções, como você tem cargas, você tem ali elétrons livres que conduzem essa carga elétrica. Melhor solvente é a água. Então, para soluções iônicas, quem dissolve melhor é a água. Certo? Os participantes dos compostos iônicos. Você tem metal com hidrogênio, você tem semimetal, metal com semimetal, metal com ametal, radicais salinos, metal com radical salino, radical cationico, no caso dos ânions listados para os petais. Então, solução, ligações iônicas. é isso que a gente acabou de ver. Simples é a ligação entre um elemento que tende a perder elétrons com um elemento que tende a ganhar elétrons. Basicamente isso. Então, com isso, nós encerramos esse assunto de ligação iônica. É um assunto que eu considero simples, tranquilo, não tem um grau de dificuldade, mas todos os assuntos é necessário que você faça exercício. Então, um bom descanso para você, um grande abraço e nos veremos aí nas nossas próximas aulas.